O consumidor tem medo da fraude. As empresas, por seu lado, também têm a questão de doer no bolso e na reputação. Como evitar que as fraudes aumentem com os canais digitais? Nós temos o mobile explodindo. Como fazer? Como prevenir? Esse balanço entre conveniência e segurança é fundamental na nossa indústria. É uma corrida, é sempre uma corrida e o que nós temos feito é aplicar tecnologia e novos algoritmos, software. Então, por exemplo, você citou o mobile. Mobile você tem maneiras de capturar comportamento de uma pessoa. Então, a maneira com que ela pega o telefone, o ângulo de utilização, a pressão que coloca no touch do telefone, ele descreve um tipo de biometria que você tem. Então, quando uma outra pessoa, mesmo que roube suas credenciais, utilize um outro telefone, é possível saber que aquele behavior, aquele comportamento é diferente. É um indicativo de fraude. Pode ser que você tenha precisado usar um outro mobile e, enfim, queira fazer algum outro tipo de transação, utilizar um outro device. Mas, por exemplo, essa capacidade de capturar esses novos dados e entender o behavior é algo importante. A gente também tenta eliminar problemas como o man in the middle. Man in the middle é aquele hacker que tenta ficar entre você e a instituição financeira, capturar para capturar suas credenciais. Então, muito se tem estudado, por exemplo, em usar criptografias ou criptografias visuais, onde você não trafega um token, você trafega sempre o dado todo encriptado e a pessoa do outro lado precisa de um agente que conheça a informação que está sendo transacionada para abrir essa informação. Essa é uma das maneiras que se utiliza tecnologia e comportamento. Um outro ponto é você utilizar o poder, principalmente dessas novas tecnologias como o Big Data, combinado com algoritmos de inteligência artificial para analisar transações. Então, a sequência de transações, os tipos de transações, elas descrevem também se você tem uma propensão a fraude maior ou não. Então, com isso, a gente tem a capacidade de entender que uma pessoa sai daquele comportamento esperado, se pode ser uma fraude ou se simplesmente ela está indo pela primeira vez em algum outro lugar ou em alguma outra cidade e está fazendo aquele tipo de transação. Então, o que a gente tenta fazer é combinar tecnologia e novos algoritmos para dar a segurança necessária na transação nesses canais. Você falou do hacker. Quem é o hacker desse momento das novas tecnologias? Se você puder me descrever, quem é esse hacker e como combater esse hacker? Olha, de maneira geral, a palavra hacker está associada a algo ruim, a algo mal, a roubo de informação. Mas, na verdade, hacker é toda aquela pessoa que conhece muito tecnologias, conhece sistemas e que explora esses sistemas. Então, explora tanto vulnerabilidades desses sistemas quanto explora oportunidades, aí nesse caso, para roubo de informação. O que é o hacker hoje? Existem alguns comportamentos. Tem pessoas que tecnicamente são excelentes e querem se provar. E a maneira que elas têm de se provar é quebrando códigos. Isso é parte do comportamento humano. O que ela faz com aquela informação depende muito. Tem hackers que devolvem para a empresa falando, olha, consegui invadir esse sistema. São essas informações que eu tive acesso. Proteja melhor seus clientes. E tem hackers que fazem chantagem. Então, tem uma indústria por trás disso e querem ganhar dinheiro com isso. Então, aqueles casos que a gente conhece de invasão de HDs, onde se criptografa todo o HD e se exige um pagamento em dinheiro para que seja liberada a senha para descriptografar. Então, basicamente, hacker, de maneira geral, é uma pessoa muito ligada à tecnologia e a sistemas e que explora vulnerabilidades de sistemas. E você tem dentro dessa população, tanto os bons hackers que atuam para fazer prevenção à fraude e muitas vezes testam sistemas de empresa para avisar dessas vulnerabilidades, quanto aqueles que transformam isso num crime. Na questão do investimento em segurança da informação, isso significa, com o uso maior do mobile e desses canais digitais, que as empresas vão ter que investir mais em tecnologia, vão ter que investir mais em prevenção? Sim, isso é necessário. Todos os dias é uma corrida para você descobrir novas formas e novas vulnerabilidades. Na verdade, toda vez que você cria uma facilidade, você está criando uma brecha para ser explorado. Então, além do mobile, a gente tem utilizado, por exemplo, imagens. Então, você pode utilizar imagens, tanto para facilitar para uma pessoa abrir para ela, por exemplo, uma transação. Então, imagina que hoje você pode desbloquear seu celular utilizando a sua face. Mas imagina que você pode fazer um saque no caixa eletrônico utilizando a sua face também. É uma facilidade enorme para as pessoas. O problema por trás disso é construir sistemas que evitem a fraude. Então, desde alguém que chega com uma fotografia do seu rosto e tente burlar o sistema, ou coisas mais sofisticadas. Porque o que acontece é que a imagem se transforma em um token. E esse token, com vários pontos da sua face, é transmitido para os servidores dos sistemas de antifraude e volta. Então, imagina que alguém pode, no meio do caminho, trocar o token por um token conhecido, fazer a transação e eu, com uma face completamente diferente de você, possa tomar ou fazer um saque da sua conta. Então, essa corrida de gato e rato entre conveniência e segurança, ela está presente no dia a dia e os investimentos nessa área só aumentam.